Tem que tudo manchado da água, da coisa, da teia. Como eu tinha falado pra vocês, eu vou fazer dois vídeos. Agora tem mais um pouco de caminhão aqui. Esse aqui todo mundo conhece, né, a Vermelhona. Já viajei com ela também, ó o fiscão, arregadinho de cerveja. Já viajei com quase todos os caminhões, ó. É que tem pressão. Se o cara souber aproveitar ele. O bagulho... Ai, lá dele tá o Iveco Azul. Tendo o Iveco Azul eu já fiz viagem. Que é o Caio que tá comigo agora, né. Ivecão. Aqui tá o Custelete. Nesse aqui eu nunca fiz viagem. Esse caminhão é tesão demais. 250 branquinho aí. O bagulho é monstro. É lindo demais. Aqui o VM, que todo mundo conhece. Aqui eu já viajei no VM também. E aqui é o Custelete. E o Bico de Fogo. Olha o Bico de Fogo, ó. Frente soltada. Aí. Esse caminhão tem um ronco desumano, cara. Fala, meus amigos. Ah, estamos de volta. Cê tá doido. Tinha ficado sem celular. Domingo eu deixei meu celular cair. Quebrou a tela de novo pra variar. Aí peguei só hoje. Ainda coloquei uma tela que eu tinha ali, porque eu não quis botar outra, porque é a terceira vez que eu quero a tela desse celular. Então, cada tela é R$1.700. Já dava de eu ter comprado outro celular. Já dava de eu ter trocado celular. Aí eu tinha a primeira tela que eu troquei. A tela original dele. Que tava só com um cantinho preto aqui. Bugado. Aí eu botei a mesma. Até eu trocar de celular. Comprar outros. Que esse aqui não deu mais. Aí tem uma rochedade aí. Tem por R$250, né? Temos esse botadinho em sentido de São Paulo. Carregadito de madeira. E vamos dar, cara. Porque a gente não tem ré. Aí, ó. Tem esse jogandinho. Parei pra dormir antes do quarto de irmão? Cê tá doido. Parei a duas horas da manhã, ó. Era duas horas, duas e pouca. Tirar aquele bodinho assim de qualidade. Agora tem um trícipe da Serra do Neuventa. Bem de boinha. Agora é nove e pouca. Dez para as dez. Até meio dia eu tô ali na Itapicilica. Bem de boinha. Ali descarregar. E ver o que que vai dar, né? Se eu vou conseguir carregar hoje ou só amanhã. Ou só sábado. Sei lá. Vamos ver. Cara, esse caminhão aqui é fraco, sabe? Tô louco. Quase mais fraco que o carinho branco. Cê tá doido. Ai, 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 ai. Essa semana que não acaba. Meu Deus do céu. Cês não tão entendendo. Começou tudo atravessado essa semana. Tua louco. Começou que eu subi lá pro Itapuá de Setúbal. Daí descarreguei lá. Porque o dia todo vai pra carregar. Na segunda-feira. Saí de lá dez horas da noite. Nove horas da noite. Pra de Itapuá de Setúbal. Aí. Aí vim. Descarreguei na terça lá em Curitiba. Aí descarreguei. Era meio-dia. Tava vazio, não? Era meio-dia. Aí não. Não achei carga. Não tinha carga. Aí levei o carinho do moleiro pra arrumar. Mas morro lá da tração. Lá de cavalo. Tava forçando muita tração. E pouco o truco. Aí tava arrastando muito pneu do truco. Aí. Deixei o carinho lá pra arrumar. Não carreguei nenhum caminhão. Aí ontem. O dia todo lá na New Holland. Lá pra descarregar. Descarreguei esse caminhão aqui o dia todo. Aí carreguei de noite. Saí de casa tarde pra caramba. Isso aí é onze horas. Duelo. Aí resultou que o pai dormeu. E agora temos aqui o filho da serra bem de banho. Descarregar e ver o que vai sobrar pra nós. tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá a maracujá lá. Ó a rocinha lá de maracujá. Tão plantando em maracujá em São Paulo. Você tá doido.